A falta de condições para as aulas práticas na Escola Superior de Desenvolvimento Rural, uma das maiores e mais antigas universidades do país, nomeadamente a Universidade Eduardo Mondan, na província de Inhamban, tem causado insatisfação e preocupação entre os estudantes. Estes afirmam que esta situação é recorrente e acrescentam que a nível deste patamar académico deveria haver padrões mais elevados. É muito triste porque, suponhamos, aqui na ESUDER já existiram em volta de cinco gerações de estudantes do curso da produção agrícola, tanto como a produção animal, que nem têm conhecimentos práticos assim. Só saem com teoria. Ensino superior em Moçambique, isso não acontece só na ESUDER. É um problema, digamos, nacional. Quantos jovens já foram formados no ensino superior? Quantos jovens foram formados no ensino técnico profissional? Quantos jovens empregam outros? Muito bem, poucos. Então, a minha forma de pensar é nesse sentido. Quer dizer, formou-se, tem um financiamento. Os outros jovens que estão a vir têm de dar emprego, têm de criar formas de os outros terem emprego. O secretário-geral da Juventude de Moçambique, Silva Livoni, que acompanhou de perto as reclamações dos estudantes, reconheceu as dificuldades enfrentadas pela classe académica e aproveitou a oportunidade para apresentar recomendações. Um engenheiro agrônomo que gradua enquanto produzia a cebola numa tigelinha, como demonstração, é diferente de uma pessoa que já produziu 10, 15, 20 hectares de cebola. Portanto, está aí a questão da experiência profissional. Se começarem mesmo no ensino técnico ou na própria universidade a produzir no segundo, terceiro, quarto ano, morre aquela questão da experiência profissional de cinco anos. Porque este já está saindo da carteira com conhecimento comprovado de que ele tem habilidades para a área. As reclamações foram feitas durante a visita de trabalho realizada à província de Inhemban, por Silva Livoni. E a instituição dedica-se à formação de profissionais nas áreas de licenciatura em economia agrária, produção agrícola e animal, produção rural e comunicação costeira.